O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho para nós conversarmos sobre finanças pessoais. Nós estamos conversando, desde o último programa, em como os bancos podem nos ajudar com nossas finanças pessoais. Esse programa de hoje vai ajudar você a melhorar o seu relacionamento com os bancos, aproveitando toda a estrutura tecnológica disponível para facilitar a sua vida financeira, para você aproveitar os serviços bancários e também para você selecionar os melhores investimentos. Na eventualidade de precisar de recursos emergenciais, o banco pode ajudar você, mas você vai ter que fazer um pouco de pesquisa para contratar um empréstimo, um financiamento emergencial ou, eventualmente, financiar até a sua casa própria. No programa passado, nós conversamos sobre o uso do cartão de crédito, sobre o débito em conta e sobre os gerenciadores financeiros. Se você perdeu o programa passado, acesse o site da UFPR TV e assista. Coloca lá, UFPR TV Trocando em Miúdos, num site de pesquisa e você vai ter o nosso programa lá com todas as imagens e todos os créditos. Mas no programa de hoje, nós vamos usar a tecnologia ao nosso favor e vamos tentar entender, então, o que é que a gente conhece do banco. Quais serviços do banco você conhece? Você usa todos os serviços que o seu banco oferece para você? Na verdade, são vários os serviços oferecidos pelo banco. Uma vez correntista de um banco, você pode obter informações sobre a sua conta na agência, nos caixas automáticos, via internet e nos aplicativos no celular. Cada vez menos você precisa ir ao banco para realizar operações financeiras. Cada vez é mais simples você fazer um depósito, conferir o seu saldo, verificar se algum crédito, algum pagamento que você ia receber já chegou. Você pode até fazer aplicações financeiras e contratar seguro pelo telefone, pela internet, no caixa automático ou ainda no seu celular. Como é que o banco pode ajudar você nessa hora? O banco, na verdade, ele auxilia você e ele quer manter você longe fisicamente do banco, certo? Todos os procedimentos que ajudarem você a evitar fila, esclarecer dúvidas sem ficar horas pendurada no telefone, ou então gastando cotovelo no balcão de informação, ou ainda esperando que chegue um documento pelo correio. O banco não quer isso e nem você quer isso, certo? Então o banco tem usado já há muito tempo várias tecnologias bancárias para que você nem vá na agência, certo? Quanto menos vezes você for na agência, melhor. É a tecnologia a seu favor. Tá, mas o que eu posso fazer para usar essas novas tecnologias? Primeiro, veja que você tem conta corrente num banco confiável, certo? Daí o outro elemento que você precisa saber, por exemplo, é o tal do débito automático. A gente já conversou sobre isso. Imagina a sua conta de energia. Todo santo mês chega a conta, você guarda a conta, espera a data do vencimento e vai lá no banco pagar. Se você deixar em débito automático, você foi uma vez ao banco levar a conta, alguns bancos você nem precisa ir lá, e aí todo mês o débito vai ser realizado na sua conta. Ah, mas se um mês eu não quiser pagar? Bom, se você não quiser pagar, você avisa o banco por e-mail ou por telefone, ou mesmo no terminal de autoatendimento e suspende o pagamento. O problema é que conta de energia, se você não pagar, você vai ficar sem luz, né? E aí ganha você, que não esquece de pagar, ganha o banco, que você não está na fila, e ganha a empresa de energia, porque você, o risco de você esquecer de pagar é muito menor, certo? Então, isso pode acontecer com qualquer um dos débitos automáticos, certo? Você põe débito automático, daí, ah, não, nesse mês não vai dar para pagar o clube, nesse mês não vai dar para pagar a escola das crianças, você vai lá e suspende. Agora, a conta de energia eu não acho muito bom, viu? Aqui no Paraná, se você não pagar a conta de energia, por exemplo, do mês de julho, pagou agosto, setembro, já até pagou adiantado outubro, a Copel, que é a nossa companhia de energia, vai lá e vai cortar, mesmo que as outras estejam pagas, vai te dar uma dor de cabeça. Então, os únicos cuidados que você vai precisar ter com esse débito automático é que algumas contas precisam ser renovadas todos os anos, né? Você tem que ir lá e assinar de novo, que está autorizando a continuidade daquele pagamento. Mas a maioria delas você põe lá e esquece dessa facilidade, certo? Uma outra facilidade bancária, que é acessar o banco pela internet, é o seguinte. Ai, eu sou do tempo que eu pedi a ligação para a telefonista e a telefonista conversava comigo, ainda dizia, seu fulano não está em casa. A senhora quer que ligue para o outro lugar que ele já foi? E agora você quer que eu entre na internet? Pois é, são as novas tecnologias. Então, como é que você vai usar isso? Se você é mais novinho um pouco, está rindo aí do meu exemplo, ajude seu avó, sua avó, seu avô, seu tio, nesse uso da tecnologia bancária. Quando você vai no caixa automático do banco, você às vezes pode perder um pouco da sua privacidade, porque você chama a moça ali para te ajudar e as pessoas atrás podem estar olhando o que você está fazendo. Então, no fim, na sua casa, quando você acessa pela internet a sua conta do banco, é muito melhor, porque o computador é seu, é confiável. Você não está numa lan house, né? Você não está num computador de um hotel abrindo a sua conta bancária e colocando a sua senha, certo? Quando você vai acessar o seu banco pela internet, com toda a segurança, com toda a privacidade, certo? Não vai me tomar uma atitude imprudente aí, certo? Mas pela internet ou pelo aplicativo do celular ali, você tem muito mais privacidade e muito mais confiança. E você vai acompanhando ali se o seu salário está sendo depositado, se a sua aposentadoria está sendo depositada, se os aluguéis estão sendo pagos, né? Você é uma daquelas pessoas que tem vários imóveis alugados, vive da renda desses imóveis, você fica olhando. Ou você é mais novo um pouco, está morando fora, seus pais lhe mandam mesada, você acompanha se a sua mesada chegou, certo? Então, essas ferramentas vão ajudar a você acompanhar a sua conta e mesmo as suas aplicações financeiras todos os dias. E se quiser, até várias vezes ao dia. A tecnologia bancária, ela vem muito a seu favor. E no Brasil, nós temos as melhores tecnologias bancárias do mundo. Se você é jovenzinho aí, na faixa dos 30, 35 anos, você não sabe o que é conviver com a inflação diária. Mas as pessoas mais velhas conviviam com a inflação diária. Então, em função dessa inflação diária, os nossos bancos desenvolveram muito o uso de tecnologia, o uso de informação, o uso de caixas de autoatendimento. E quando a internet se popularizou, foi fácil levar toda essa tecnologia para dentro do celular ou lá para o computador. Claro, cada banco tem um processo específico para garantir esse acesso com segurança. Então, você vai ter que baixar o aplicativo no seu celular, vai ter que validar isso na agência. Então, uma vez, você vai ter o trabalho de ir lá e fazer a validação desse uso dessa ferramenta. Mas depois não vai mais precisar fazer isso. Alguns cuidados. Se você é uma pessoa que viaja muito, certo? E viaja muito para o exterior, algumas liberações, elas são dadas por SMS, certo? Não é o WhatsApp, que funciona em qualquer lugar do mundo. É o SMS, a mensagem de texto, que depende da sua operadora telefônica. Daí, o que acontece? Você cadastra o teu cartão, você cadastra o teu banco para fazer tudo pela internet. Acontece que o seu banco, ele libera a senha para determinadas operações via SMS. E daí, você foi para a Argentina tomar vinho. Você foi para o Caribe tomar sol. E não tem telefone lá, porque como as nossas operadoras, o serviço de telefone das nossas operadoras é muito caro no exterior, dificilmente você habilita o teu telefone para usar no exterior. E aí, você vai fazer a compra e a liberação deveria vir por SMS. E aí, você fica, desculpa a expressão, no mato sem cachorro, certo? Então, cuide com o tipo de liberação que você vai fazer para o uso do seu cartão de crédito, para o uso da internet, para o uso do... do seu aplicativo no celular. Bom, aí vem as senhas. Ah, então, não vou usar nada disso e vou usar a senha. Sim, senha. Velha, boa senha, diz que não quer essa liberação por SMS. Aí, você pega e anota num papelzinho e cola o papelzinho no cartão. Não faça isso, certo? Por quê? Para não esquecer, ah, não sei onde é que eu larguei, eu colei no papel. Se você perder a carteira, você perdeu a carteira, com o cartão, com a senha do cartão. Qualquer um vai mexer na sua conta, vai tirar todo o dinheiro. Senha, a gente cadastra e memoriza, certo? Aí, nessa hora, você vai pensar assim, essa mulher é louca. Ela acha que eu vou decorar todas as senhas. Não, você não vai decorar todas as senhas. Decora só o do banco. Sabe aquela senha para ler o jornal na internet? A senha para acessar uma consulta médica, um resultado de exame? A senha para acessar o seu computador no trabalho? Até a senha do cabeleireiro, porque até cabeleireiro tem senha. Essas você anota onde quiser. Pode carregar no bolso, pode colocar no vidro do carro. Essas não tem problema que você perca. Se alguém lê um jornal no seu nome, não vai ser um crime inafiançável. Agora, aquela senha de letra, senha de sílaba, senha de número, do cartão do banco, quer seja o cartão de débito, quer seja o cartão de crédito, certo? Essa senha do acesso eletrônico não dá para deixar anotadinho no pedaço de papel, tá? Ah, mas eu não sou nada tecnológico, o que eu faço? Daí você vai pedir auxílio de um filho ou auxílio de um neto, mas veja bem, pode ser uma criaturinha mais amada do mundo, mas ela precisa ser de confiança, tá? Se você tem um neném em casa, né, que é aquele jovem que nem estuda e nem trabalha e vive as custas dos pais ou dos avós, isso é meio perigoso, né, porque o cara vai estar sempre sem dinheiro de olho ali no dinheirinho da vovó. Então, não. Aí não é para ele que você vai pedir isso, certo? Vai pedir para alguém de confiança e que venha prestar contas. Ah, pague isso para mim. Tá bom, eu vou pagar, o seu neto, o seu sobrinho, o seu filho vai pagar e vai trazer. Olha, vovó, tá aqui, eu usei o seu cartão, eu paguei essa conta, tinha 10, paguei uma conta de 1, agora tem 9. Tem que ter prestação de contas, tá? Como é que eu vou fazer com todas essas senhas? Bom, existem várias sugestões para você memorizar. A senha do cartão de débito, do cartão de crédito e todas as senhas relacionadas a banco, a dinheiro, essas dê um jeito de decorar. ou faça algum tipo de associação que não deixe você esquecer. Agora, outras senhas quase folclóricas, aí você pode anotar aonde você quiser. E outra coisa com senha, cuidado a hora que você vai digitar a senha. Quando é banco, eles não deixam você usar a senha óbvia, tá? Data de nascimento, por exemplo. Mas aniversário de casamento, você pode usar. O duro é esquecer, né? Tem uma piada muito boa que a esposa faz todas as senhas com a data de casamento e quando o marido pede a senha do cartão, ela diz, ah, é nosso aniversário de casamento. Como o marido não sabe, ele não consegue descobrir qual é o gasto e qual é o ganho da mulher. É uma boa, né? Para você fazer o marido, o namorado, o companheiro, gravar a data de aniversário de casamento, aniversário de namoro. A idade dos filhos é um pouco complicada porque a maioria das pessoas sabe. Mas você pode, por exemplo, usar um número do Zodíaco para quem gosta mais dessas coisas, para quem é fanático por futebol, grava aí o número de gols que Pelé fez na Copa de 78. Garanto que tem um monte de gente que sabe. E aí usa essa senha, tá? Então, trate de ter algum tipo de afinidade com a internet porque você vai precisar disso, certo? Você vai ter que ter um relacionamento mínimo com essas, um relacionamento cordial com essas tecnologias. Para irmos para o finalmente das nossas discussões de como que o banco me ajuda e como que as novas tecnologias podem me ajudar, eu tenho mais um alerta para você, tá? Especialmente se você é da turma que já usa óculos de leitura e se você, de uma vez por todas, não gosta de novas tecnologias. Você não tem nem WhatsApp no seu telefone. Cuidado! Tem uma série de faturas que não estão mais chegando pelo correio. Que elas chegam por e-mail. E aí, se você não tem e-mail ou se você nunca entra no e-mail, você vai deixar de receber algumas faturas. Então, o que é que você vai ter que fazer? Você vai ter que, de novo, pegar aquele neto, aquele filho de confiança e fazer com que ele entre no e-mail e peça para essa administradora de cartão ou para essa operadora de plano de saúde ou o que for o pagamento que você faça, que mande a fatura impressa todos os meses. Certo? Esse é um alerta, porque tem muita gente aí atrasando o pagamento por conta de que, ah, eu não recebi a fatura. é que muitas empresas estão tentando deixar você sem a fatura. E lembre, gente, quando você está em casa usando o seu computador ou está usando o seu telefone, não vai ter sequestro relâmpago. Você pode fazer todas as suas operações financeiras de pijaminha, tomando um cafezinho. É muito mais negócio. Aproveite as vantagens das novas tecnologias para facilitar a sua vida financeira. Fique rico, fique conosco. Tchau, tchau.